O Sei Agora é 4.0. Na versão, várias ferramentas foram aprimoradas para facilitar o uso do sistema. Neste vídeo, você vai aprender a usar as funcionalidades dos blocos de assinatura. Vamos começar criando um novo bloco. Para isso, acesse a tela Controle de Processos e clique no processo que possui o documento que você deseja incluir no bloco de assinaturas. Em seguida, selecione o arquivo que será disponibilizado para assinatura. Clique neste ícone e depois marque a opção Novo. O próximo passo é fazer a descrição para o novo bloco de assinatura e selecionar as unidades que poderão visualizar o bloco. Caso já exista algum grupo criado na unidade, você pode selecioná-lo. Desta forma, o seu bloco de assinatura fará parte dele. Após o preenchimento dos campos, basta clicar no botão Salvar. Com o novo bloco de assinatura criado, é hora de inserir o documento. Para isso, existem duas opções, Incluir e Incluir e Disponibilizar. As duas podem ser usadas. A diferença é que, ao Incluir e Disponibilizar, o documento já se torna automaticamente visível para as unidades que acessam o bloco. A dica é usar a opção Incluir sem disponibilizar ao mesmo tempo quando o usuário for incluir documentos de diferentes processos em um mesmo bloco. Só não esqueça, ao incluir o último arquivo, de mudar para a opção Incluir e Disponibilizar. Assim, todos os documentos disponíveis para assinatura poderão ser visualizados pelas unidades que compartilham o bloco. Depois de Incluir e Disponibilizar os documentos, clique no link Ir para os blocos de assinatura. Nesta tela é possível visualizar todos os blocos de assinatura abertos em sua unidade e efetuar, dependendo do estado do bloco, as seguintes ações. Assinar documentos, atribuir bloco a algum usuário e visualizar documentos ou processos do bloco. Você pode ainda disponibilizar, alterar, concluir ou excluir o bloco. E não é só isso. Além da possibilidade de atribuir um bloco de assinatura a um determinado usuário, você também acompanha com facilidade os blocos atribuídos a você. Basta clicar neste link. Para visualizar todos os blocos da unidade, é só selecionar a opção Ver todos os blocos. No SEI 4.0 é possível aplicar filtros por grupo e unidade geradora, além de realizar pesquisa por palavras-chave. Existem ainda as opções de filtro por sinalizações e estado em que o bloco se encontra. Já ações em lote podem ser realizadas por meio destes botões. Basta selecionar os blocos nos quais deseja aplicar o comando. Os botões disponíveis mudam de acordo com o estado dos blocos existentes. O mesmo ocorre na coluna Ações. Os ícones disponíveis também dependem da ação permitida no bloco no momento do uso. Por meio destes campos, é possível identificar todas as características do bloco, como o estado, a unidade geradora e a unidade para a qual o bloco foi disponibilizado para assinatura de documentos. Para visualizar os documentos e processos recebidos para assinatura, basta clicar neste ícone ou sobre o número do bloco. Nesta tela estão todos os arquivos do bloco de assinatura selecionado. Para abrir um documento ou processo, também é só clicar em cima do numeral correspondente. Na visualização de um documento, também é possível abrir a árvore do processo clicando aqui. Ao lado, selecionando a caneta, você assina o documento. E clicando nas setas, navega pelos documentos do bloco, com a opção de identificar os arquivos que você deseja assinar. Como exemplo, vamos selecionar três documentos do bloco e fechar a janela de visualização. Para assiná-los, basta clicar neste botão, identificar o seu cargo, informar sua senha de acesso ao SEI e clicar novamente em Assinar. Para voltar aos blocos de assinatura, clique em Fechar. É possível ainda assinar um documento clicando neste ícone e inserir anotações no arquivo clicando aqui. Devolver um bloco à unidade remetente também é simples. Basta clicar neste ícone ou selecionar o bloco e clicar no botão Devolver e confirmar a ação. Após a devolução, o bloco desaparecerá da tela Blocos de assinatura. Você também pode reutilizar os blocos de assinatura criados, retornados e os que tiveram a sua disponibilização cancelada. Basta retirar todos os processos existentes no bloco de assinatura que você deseja reaproveitar antes de incluir os novos arquivos. Para isso, clique sobre o número do bloco que você deseja alterar. Em seguida, marque todos os processos existentes, selecione a opção Retirar do bloco e confirme a exclusão. Esse bloco de assinatura alterado não precisa ser imediatamente reutilizado pelo usuário. Você tem a opção de concluir e reabrir o bloco posteriormente quando desejar utilizá-lo. Para concluir um bloco, é só clicar neste ícone ou selecionar o bloco e clicar aqui. Automaticamente, o bloco desaparecerá da tela Blocos de assinatura. Para visualizar e reabrir um bloco que foi concluído, o usuário deve selecionar neste campo a opção Concluído e clicar no ícone Reabrir Bloco. No SEI 4.0, o usuário também pode inserir as sinalizações Prioritário, Revisado e Comentado nos blocos de assinatura. Basta clicar sobre os ícones. Além das marcações, ao identificar um bloco como Revisado, permanece registrado no sistema o dia e a hora em que os documentos do bloco foram revisados, bem como o nome do usuário que fez a revisão. Já ao selecionar o ícone Comentado, você abre o campo para digitar o comentário. Depois de escrever o texto e salvar, essa observação pode ser visualizada ao colocar o mouse sobre o ícone. Outra inovação do SEI 4.0 é a possibilidade de criar grupos para a inclusão de blocos de assinatura. E o processo é simples. O primeiro passo é clicar em Listar grupos e em seguida criar um novo grupo selecionando este botão. Aí é só preencher o nome e salvar. O novo grupo já faz parte da lista da unidade e está pronto para receber os blocos de assinatura. Para incluir um bloco no novo grupo criado ou em um grupo já existente, o usuário deve voltar à tela Blocos de assinatura, selecionar o bloco, clicar em Alterar grupo e escolher o grupo do qual o bloco de assinatura fará parte. Por meio deste ícone, você ainda tem a opção de criar um novo grupo de bloco. Com o grupo escolhido, é só salvar. Para retirar um bloco de assinaturas de um grupo também é fácil. Basta selecionar o campo em branco, que é a primeira opção da lista, e em seguida clicar no botão Salvar. Um grupo de blocos também pode ser retirado do sistema. A única condição é não ter nenhum bloco de assinatura inserido. Para excluir definitivamente um grupo, basta clicar aqui. Além disso, por meio dos ícones disponíveis nesta coluna, outras ações podem ser realizadas em um grupo como Alterar o nome, Desativar e Reativar o grupo de bloco. O SEI é gerenciado pela Secretaria de Documentação do STJ. O sistema e suas atualizações foram cedidos gratuitamente pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região e está disponível a todos os usuários. É o Tribunal da Cidadania, de mãos dadas com a tecnologia, promovendo eficiência administrativa e qualidade na prestação jurisdicional oferecida aos brasileiros.